Voltamos, Cruzeirinho na TV, sempre com surpresas e novidades pra vocês. Quero mandar um beijo pra todos vocês, amiguinhos do Cruzeirinho na TV, que nos assistem todos os dias e também para meus apoiadores, Flora Morumbi, Seritec Impressões Digitais e Exclusive.com que me veste com exclusividade, veste você também. Moda masculina e feminina, tudo muito lindo. Eu indico essa loja, Exclusive.com. Galerinha, agora vamos de música? Estou recebendo aqui o Grupo Angels, muito linda, sejam bem-vindas. Oi, obrigada. Que lindas, galerinha, esse é o Grupo Angels, formado por Juju, Mary e Nath. Que lindas. Queria uma entrevista com vocês agora, pra saber como vocês se conheceram e o que vocês mais gostam de fazer. Na verdade, a gente se conheceu no curso da Produmano. E eu conheço a Mary desde os 6 anos. Verdade. Primeiramente, a Produmano é... A gente fazia curso juntas. Ah, tá. E qual a idade de vocês? Eu tenho 11. 11. Eu tenho 10. E eu tenho 11. 11, 10 e 11. E a Juju falou da Produmame. Quer mandar um beijo pra Produmame? Explica pra todo mundo quem que é. Produmame é a nossa produtora, que ela faz tudo. Faz cabelo, maquiagem, unha, roupa, faz tudo. É, como se fosse a nossa mãe. Só que a nossa mãe, a nossa mãe de verdade, cuida da gente na nossa casa. Ela cuida da gente na nossa parte artística. Então a gente deu esse nome pra ela, Produmame, como produtora e mãe. Muito, muito lindo. Agora eu quero mandar um beijo pra Kátia, que é Produmame do Grupo Angels. Essas meninas lindas e super talentosas. Então quer dizer que vocês se conheceram no curso, né? Isso. Eu já fui diferente também. Eu conheci elas na casa da Produmame mesmo. Ah. É, porque o grupo já existia antes e eu não tava. Então eu entrei faz pouco tempo. E eu fui no curso da Kátia pra modelo. Pra ser modelo. Aí a Kátia mostrou os vídeos delas, eu me interessei. A Kátia perguntou se eu cantava. Eu cantei pra Produmame e ela gostou. Aí a gente se conheceu. Daí foi aí que eu entrei no grupo. Que linda, hein, Nath? Demais, muito lindas mesmo. E agora, queria que vocês, cada uma se apresentassem pra galerinha aqui do Cruzeirinho na TV e falassem assim também o estilo de cada uma. Quais são os artistas que vocês mais gostam e se inspiraram pra ser hoje o Grupo Angel? Eu me inspirei na Demi Lovato, Selena Gomez e Justin Bieber. Olha só. E a Mary? Ah, eu me inspiro na Ivete Sangalo, no Djavan. Ah, eu me inspiro também em artistas internacionais como a Demi Lovato, Selena Gomez. Nossa, é muito legal. Que linda. Eu me inspiro na Ana Carolina, Preta Gil, Maria Gadu, Dejavan também, muito. É mais um estilo de voz. É mais um estilo de voz mesmo. É mais um estilo de voz. É. Olha, fantástica. Vocês perceberam assim que são crianças, enfim, mas já tem um gosto de musical muito, vamos dizer, apurado. Olha só, Ana Carolina, Preta Gil, muito, muito legal. Estão de parabéns. E agora, mostrar pra galerinha um pouquinho do Grupo Angels. Jesus, queria que vocês fizessem uma capela, cantassem uma música. Ah, a gente vai dedicar essa música pra nossa amiga Luciana, e ela tá com câncer, tá muito doente. E a gente fez um trato, que sempre que a gente começasse uma apresentação, algum show, a gente sempre ia cantar uma música gospel. Que lindo. Então, um grande beijo, Luciana. Se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Você deve ficar muito bem com a soma e essa energia linda das suas amiguinhas, Nat, Mary e Juju. Então, vamos lá? Vamos. Tão certo como a luz do amanhecer, teu sonho é possível sim. A nuvem cinza se dissipará E nada mais será igual É a sua vez A mão de Deus vai escrever Mais um de seus milagres Se você crê, se você crê Que hoje é o tempo de vencer Acredite, o céu diz que sim No calendário que só ele vê Ele já marcou A tua ascensão De asas e a fé te levará A lugares que você jamais, jamais sonhou A mão de Deus vai escrever Mais um de seus milagres Se você crê, se você crê Que hoje é o tempo de vencer Acredite, o céu diz que sim Lindas, maravilhosas Gente, ó, tô arrepiada Tô emocionada Elas se encantam Tô sem palavras pra vocês Obrigada Lindas, afinadíssimas Uma letra, essa música tão linda Com essa letra maravilhosa Olha, desde já Aninha, Cruzeirinho na TV Desejo muito sucesso pra cada uma de vocês Obrigada Nossa, que o caminho de vocês seja sempre brilhante Porque vocês são lindas e tem uma energia maravilhosa Ó, tô arrepiada, emocionada Que linda Obrigada Agora, antes da gente cantar, vocês cantarem mais uma música, galerinha, pra curtir mais Grupo Angels Assim, antes da gente pra próxima, eu queria que vocês mandassem agora uma mensagem pra todas Essas crianças que nos assistem, que gostam muito de ir pra escola, de cantar e dos animaizinhos Vocês podem passar essa mensagem? Aham, pode Pode falar você primeiro Eu queria falar que o nosso grupo é feito pela Produmami e que a gente tem amor pelas crianças que gostam da gente Porque a gente gosta muito delas E é isso Eu queria falar uma coisa pra vocês, galerinha Que se vocês tem um sonho de cantar ou de entrar nesse ramo artístico Ou assim, vocês sigam o seu sonho que Deus vai abençar vocês e vocês vão conseguir Em nome de Jesus Amém Já eu não, quero passar outra energia pra vocês Se você tem um sonho, gente, siga Não ligue pro que os outros vão falar Por que os outros vão falar? É porque eu tenho inveja de vocês Então siga o teu sonho porque Deus tá iluminando vocês Então é essa mensagem que eu quero passar pra vocês Gente, cuidem dos animaizinhos Porque isso é a maior coisa que existe no mundo Porque eu acho que os animais são um presente de Deus Que Deus pôs aqui na Terra pra gente Os cachorrinhos, os gatinhos, os passarinhos Ai, é muito gostoso ter um cachorrinho assim Eu tenho um recado pra quem maltrata os animais Pare de fazer isso, gente Tem tanta coisa melhor pra vocês fazerem do que ficarem jogando bichinho pela janela Atropelando de propósito Pense em outra coisa Tem tanta coisa boa pra vocês fazerem Não perca o seu tempo matando animais E gente, não faltem aula na minha escola, por favor Porque na escola vocês tem que aprender pra crescer e conquistar as coisas Com muita dedicação Sem a escola a gente não é nada, gente Não mesmo Não mesmo Linda Obrigada Vocês conseguiram tirar as palavras da Aninha, da apresentadora aqui Muito linda, emocionada Obrigada Parabéns Olha, gente, vocês acabaram de assistir Sigam esse exemplo Esse recadinho maravilhoso Da Juju Da Nath e da Mary Grupo Angels Maravilhoso Vocês são lindas Estão sem palavras pra vocês Obrigada Linda, então vamos lá mais de música Vamos Então vamos lá E se vocês querem conhecer um pouquinho mais Elas também estão na rede social No Arcut, no Facebook E como que a galerinha encontra vocês? Ah, faz uma vez É... É... Pesquisando É... Lá no... A gente tem Twitter também E no Twitter É... É... A gente... A gente costuma colocar Grupo Angels Daí você vai ter várias coisas Tem sete orquitos É... Sets Arroba Grupo Underline Grupo Angels Grupo Angels Arroba É... É o Twitter É o Twitter Ah tá, o Twitter começa com arroba É isso mesmo Mas assim, vocês estão conferindo tudo certinho na tela A gente vai falar com a Produmama Ela vai passar direitinho o endereço Vai estar aparecendo na tela Pra vocês conhecerem um pouco mais Da JuJu, Nath e Mary Grupo Angels Então vamos lá Mas pra assistir o vídeo da gente É For Angels no YouTube Você encontra no blog É... Ou... Ou você procurar assim Grupo Angels Aí tem nossos vídeos Tipo assim A gente cantando músicas internacionais E também se vocês quiserem achar a gente no Orkut É só procurar É... Terceirof.c.o Angels Angels Ah... É... Legal, exatamente Se entrar no Orkut estiver lotado Procura outro Até encontrar um que você vai se adicionar Pode ser o terceiro... É... O terceiro não É só o que... O sexto Só o sexto Porque os outros estão todos lotados E a gente... Como a gente tem sete Seis são feitos pelas nossas moderadoras amigas Um beijão Um beijão que a gente ama muito É a Letícia Que na verdade a gente chama ela de Lê A Sinara Um beijão Um beijo Então vamos presentear agora a galerinha com mais música Grupo Angels pra vocês no Cruzeirinho na TV E a Letícia A Letícia I go and sing like I'm just girl They hit my face So I feel to tell the world What I got to say But I have these dreams But inside of me, I hear a night show It's time, so bad to know It's so bad to know This isn't real, this is me I'm inside you, where I'm supposed to be now Can I get the light, shut up me Who I am now, who I am There's the ring I'm holding in No more hiding you I'm gonna be This is me I can't know what is high So feel so in the dark To dream I gotta lie You're a shocking star Is it always this? Like it's a far away I had to believe in myself It's in your real way This is real, this is me I'm inside you, where I'm supposed to be now And I got the light, shut up me No, I doubt who I am There's a ring I'm holding in No more hiding you I wanna be This is me, this is me I gotta find you, I gotta find you This is real, this is me I'm inside you, where I'm supposed to be now But I got the light, shut up me No, I doubt who I am 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 There's a ring I'm holding in This is me, this is me And I got the light, shut up me And I got the light, shut up me This is me Angels, Cruzeirinho na TV recebeu essas lindas, maravilhosas Juju, Nat, Mary, Cruzeirinho na TV Tá muito contente com a presença de vocês Que maravilha, como cantam, que lindas Obrigada Fique mais pertinho aqui da Aninha, coisa mais linda Olha, galerinha, com certeza vocês gostaram E vamos chamar novamente, quanto mais cedo, mais breve Angels, no nosso programa Cruzeirinho na TV E agora, também queria mandar um beijinho especial pra Bibi Que é Bianca Ramos, Miss Forocaba Infantil e a Idla Maia Ramos Que me indicaram também, que graças a elas, elas estão aqui Um beijo E pra Daniele Fernandes, minha querida amiga, também que pegou contato E agora eu tô super contente com vocês aqui no Cruzeirinho Obrigada Obrigada Vamos passar o nosso telefone de contato, que é 3013-4516 Da nossa Produmami Que é da Produmami, qualquer coisa, se alguém estiver assistindo Liga Liga pra gente, fala Passa no Twitter, MSN, essas coisas pra vocês ficarem ligadinhas, Angels Isso aí, então vamos repetir o telefone, vamos lá? 3013-4516 Angels, no Cruzeirinho na TV, a gente fica por aqui Amanhã temos muito mais nosso programa com muitas surpresas e novidades pra vocês E um grande beijo, um beijo, um beijo, um outro beijo Um beijo E até amanhã, galerinha Até mais, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau